Tem uma menina de 10 anos que morreu atingida por uma bomba caseira. Escuta essa história. É a Alana. Ela estava brincando numa praça, quando de repente foi atingida por essa bomba. O suspeito de atirar o artefato é um jovem de 16 anos, integrante de uma torcida organizada. Esse adolescente foi apreendido e disse para a polícia que arremessou a bomba em direção aos amigos que estavam na rua. Não, não era para atingir a criança. Mas não era para atingir a criança, você jogou então porque não era para jogar nos meus amigos. Mas nos seus amigos, moleque? O que é? Não, mas veja bem, nós somos todos jovens e tal. Eu joguei como brincadeira. Uma molecada irresponsável que não tem consequência. Quer dizer então que você joga uma bomba contra os amigos, Lombardi? Você tinha amigos assim quando você tinha 16? Não, é um absurdo. Não, tinha uns sujeitos que ficavam atirando aqueles rojões. Ah, como é que eu chamo o negócio lá? É busca pé, não? Não, rojão mesmo, três tiros, quatro tiros. E jogava em cima dos caras? Se cai, pega no olho de alguém, cega. É um absurdo isso. O tal do moleque, eu vou te falar, viu? É uma irresponsabilidade completa. E aí vai na cabeça da menina. Olha como é que ficou, põe no ar. Alana Raíssa brincava na rua, como costumava fazer todo fim de semana, quando foi atingida por uma bomba de fabricação caseira. O impacto foi tão grande que a menina de apenas 10 anos não resistiu. Minha filha foi, disse, mãe, eu vou já, uma seis e meia, eu vou já para casa. Aí eu peguei e disse, viu, tá certo, Alana. Então o indivíduo foi, jogou uma bomba, então não sei se caiu nos pés da minha filha. O jeito foi o impacto da bomba, falaram que foi o impacto da bomba que estourou a cabeça dela, que a explosão deu para escutar da minha casa. Para a mãe, o sentimento é de vazio e de trauma, após ter visto o corpo da filha após a explosão. Não trouxe minha filha mais de volta, ninguém pode trazer, mas eu quero justiça. Eu só peço justiça, que faça justiça pela minha filha. Se ele é de menor, ele tem que pagar, entendeu? Não adianta querer correr, não quero o mal dele que outros façam, mas eu quero justiça de Deus e dos homens da terra. O suspeito de atingir a menina é um menor de idade, de 16 anos. Ele foi apreendido em flagrante pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Segundo ele, essa bomba foi cedida por um colega, também membro de torcida, e seria utilizada em jogos ou disputas entre torcidas. Ele alegou que a bomba seria direcionada a uns colegas que estavam ali na rua e que a menina vinha passando e findou ela sendo a vítima da situação. Toda a situação ainda vai ser apurada, nós vamos ainda ouvir várias pessoas para esclarecer totalmente. O fato vai ser concluído pela delegacia especializada em atendimento ao menor. E qualquer informação, a Polícia Civil agradece que a população passe através do disco de denúncia. O que me revolta é que depois ele ainda diz que só queria brincar. Não, eu joguei para atingir os meus amigos, para assustar os meus amigos. Não tem noção que uma bomba mata? Claro que tem, claro que sim. Esse rapaz de 16 anos, pensa aqui comigo, o cara que tem coragem de fazer isso, olha como é que ele deve ser dentro do colégio, como é que ele deve ser com os pais. Sabe aquele irresponsável, aquele moleque respondão, aquele petulante, aquele arrogante, que ele não aprendeu a ter respeito, que não aprendeu a ter educação. Então, é esse cara que depois de preso, ele baixa a cabeça, eu só queria brincar. E tem um monte de panaca que vai para proteger. É, mas é uma criança, a gente tem que ver, porque se deixar preso vai traumatizar, de repente vai virar um bandido quando crescer. Já virou um bandido, entendeu? Já é uma pessoa sem respeito. Na minha opinião, se você não pune assassino, ah, mas só tem 16 anos. Se você não pune assassino, independente se tem 16 anos, 18 ou mais, esse cara vai continuar fazendo coisa pior. Então, não é que se você deixar preso ou apreendido, isso vai provocar um trauma, ele vai se tornar alguém ruim. Não, é o contrário. Se você não deixar preso, é que vai virar um bandido, mas não por causa do trauma, por causa do mau exemplo.